E aí, tudo certo? Beleza? Professor Xandré de volta aqui no canal Marcos Zaba. Vamos resolver a questão de química, que envolve estequiometria, aquela parte de cálculos. Tem uma galera que tem dificuldade, vamos aprender. Antes de começar, vou fazer o convite pra você que é novo do canal, pra você se inscrever, clicar no sininho pra receber as novidades, tem muito material bacana. E gostou, não like, compartilha com os amigos. Questão da FGV 2023. No Brasil, a poluição atmosférica proveniente da queima de árvores emite 2 bilhões de toneladas, olha só. Bastante coisa, hein? 2 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. Aí ele deu as massas molares ali, de cada elemento do carbono, do oxigênio. Considere a constante de Avogadro igual a 6,10 a 23. Ele quer saber o número de moléculas. O número de moléculas desse gás lançadas por ano de atmosfera é aproximadamente, é um número bem alto mesmo. Primeiro, a gente tem que dominar notação científica. Segundo, a gente tem que saber calcular a massa molar. Vou começar com a massa molar, vai. Então, vamos lá. E saber que gás carbônico é CO2, ó. CO2. Então, a massa molar, eu tenho 1 carbono. O carbono vale 12, tá aqui, ó. Então, 1 vezes 12. E eu tenho 2 oxigênios. O oxigênio vale 16, né? Então, 2 vezes 16. Então, ó. 12. 1 vezes 12 é 12. 2 vezes 16 é 32. Somou, vai dar 44 gramas por mol. Para quem tiver problema com continha, vamos fazer aqui, ó. 16 vezes 2, ó. 2 vezes 6 é 12, sobe 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3, ó. 32, tá? 32. Somou com 12, 44. Legal. Agora é o seguinte, ó. 2 bilhões, ó. Vamos entender. Quando você tem 1.000... Vamos escrever no tosso científico, é melhor, tá? 10 ao cu, tá? Quando você tem 1.000.000... 10 à sexta, que tem 10, 10, 10... 6 vezes o 10 se multiplicando. Quando você tem 1.000.000, você tem 3 zeros além do 1.000.000. É esse aqui. 10 à nona, tá? Só que é tonelada. A gente vai entender melhor isso aí. Então, aqui, ó. É a massa, né? A massa é igual... 2... 10 à nona, que são 10 bilhões. 2 bilhões, né? 2, 10 à nona toneladas. T. Tá? Tonelada. Desculpa aí. Deixa eu desligar esse ventilador, que não tá fazendo muito bem pra mim. Ó. Então, 2, 10 à nona. Quando você vai transformar pra quilograma... Uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Só que aqui, quando a gente tá fazendo esse tipo de cálculo, eu tenho que jogar ele em grama. Olha só. 1 quilograma é 1.000 gramas, ó. Tá? Que é 10 ao cubo. Então, 1 tonelada tem 1 milhão de gramas. Certo? Então, 1 tonelada, 10 à 6ª gramas. Certo? Que é 1 milhão. 1 tonelada é 1.000 quilogramas. 1 quilograma é 1.000 gramas. Multiplica. 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. 10 à 6ª. Então, você tem que pegar esse número, ainda multiplicar por 10 à 6ª pra jogar em grama. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Massa é muita coisa, né, gente? 10 à 15. Quando você vai multiplicar a exponencial, você vai manter a base, somar expoentes. A base é o 10, né? Soma expoente. 9 mais 6, 15. Então, ó. 2, 10 à 15. Beleza? Legal. Aí, o que acontece? Você vai montar uma regrinha de 3, ou você pode fazer pela fórmula, tanto faz. Então, você tem também, ó. Massa molar, 44. 44 gramas, 1 mol. Certo? Aí, você tem 2, 10 a 15 gramas. N mols, ó. Tá? N mols aí. Se você quiser, você já pode também jogar direto com o número de avogado. Certo? Mas, tudo bem. Vou fazer passo a passo. Depois, a gente multiplica pelo número de avogado, tá? Vamos lá. Vamos calcular em mol primeiro, ó. Cruzou, então. 44 gramas, vezes N. 44 N. Vai cortar grama com grama. Multiplicou por 1 ele mesmo, né? 2, 10 a 15. Certo? Ele quer aproximadamente, ó. Ele quer aproximadamente. Então, aqui, ó. Vamos facilitar. Vamos dividir por 2 também, ó. Divide por 2. Então, ficou 22 N igual a 1, 10 a 15. Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer virar 100 para a gente poder dividir. Ó. 22 embaixo. Vamos fazer dar um 100 aqui, ó. Esse 10 a 15, ele tirou 2 zerinhos ali, ó. Ficou 10 a 13. Certo? Aí, eu vou dividir. Ó. 100 por 22. Tá? 100 por 22. Vamos simplificar. 50 sobre 11, vai. 50 sobre 11. 10 a 13 mols. Tá bom? Legal. Eu tenho que multiplicar ainda pelo número de Avogadro, porque ele quer número de moléculas, tá? Lembra aqui, ó. Número de Avogadro, 6, 10 a 23. Vou multiplicar ainda por 6, 10 a 23. Então, vai ficar o seguinte, ó. 50 vezes 6 vai dar 300. Tá? Ó. 50. Multiplicar por 6, ó. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5, 30. 300. Tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Rebarbinha ali. Aí, fica 11 embaixo, mantém. 10 a 13. Com 10 a 23, vai ficar 10 elevado. Vou somar. 13 com 23, ó. 13 com 23. 36. 36, certo? 36. 300 por 11. 300 por 11. Olha, vamos arredondar isso aqui pra 10, vai. Que é aproximado. Vamos arredondar pra 10, ó. Tá? Aproximado. Vai dar perto mesmo. Cortou, ó. 30. Fica 30, 10 a 36, ó. 30. 10 a 36. Eu vou perder uma casa aqui, subir na outra, ó. 3, 10 a 37, que vai dar a letra B, ó. Se você dividir 300 por 11, também, ó. Vai dar pouca diferença. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Calculadora. Vai dar pouquíssima diferença. 30. Divide por... Não, 300. 300. Divide por 11. Não, tá errado. Peraí, peraí, peraí. Eu não sei que eu diga que tem alguma coisa que não tinha nada a ver. Agora sim. Olha lá, 27, 27 tá perto, ó. De 30 pra 27, 27, tá? Ele aproximou mesmo. Pertinho. Entendeu? Não tem 2. Se tivesse 2,7, ela apontaria. Mas, ó. 3, 10 a 37. Isso aí, letra B. Beleza? Então, é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil pra você. Gostou, não like e compartilha em geral. Se for no canal, inscreva-se. Clique no sininho pra receber as minhas idades. Te aguardo no próximo vídeo. Valeu. Tchau.